Olê, olê, olá! O programa vai recomeçar! E quem será o nosso entrevistado do tema Hora de Dormir? Vamos ver! Olha, ele tá brilhando! Você mexeu na minha hora? Que horas são? Que horas são? Sem saber as horas eu fico meio bem... Divo... Quem viu, viu! Então, enquanto o nosso convidado se conserta... Quer dizer, se prepara pra vir pro palco Vamos escutar a música tema do episódio de hoje? Sempre no melhor da festa No meio da brincadeira Você está sem sono, mas É hora de dormir Mesmo acordando cedo Pulando o dia inteiro Nem depois do leite quente Dá vontade de dormir Ai, quando você não seja O seu olho quase fecha Até mesmo nessa hora Você nem pensa em dormir Mas dormir é muito bom É muito bom Ai... Dormir é bom demais É só fechar os olhos E deixar o sono vir Só dormindo bem Um bom e novo dia Vem E se você quer dormir tranquilo Sem se preocupar com a hora de acordar O nosso convidado pode te ajudar Um, dois, três E agora com vocês O despertador Cinco segundos de atraso? Você sabe quanta coisa acontece em cinco segundos? Não Em cinco segundos dá pra contar até cinco, sabia? Ué, mas quem atrasou foi você? Ah, já sei Você estava contando até cinco, né? E quanto tempo vai durar a entrevista? Ah, sei lá Um minuto e alguma coisa Ih, só trabalho com tempo exato Certinho Temos exatamente um minuto Então é melhor a gente aproveitar Opa, foi mal É que eu estava testando a minha campainha Ah, tudo bem E você nunca perdeu a hora, é? Nem um segundinho Imagina, nunca Quando chega a hora eu... Que susto, hein, Charlie Ah, e você sabe quanto tempo Dura um soluço? É, dura um segundo E sabe o que é bom pra passar o soluço? Bom, afinal de contas O que você tem contra o sono das pessoas, hein? Eu? Nada Nem sou eu que decido que horas elas vão acordar Eu só... Ei, que malia de ficar batendo na nossa cabeça E quanto tempo o tempo tem? Hum, o tempo... Um mais um são dois Sobe três Nove fora Você multiplica por... A entrevista acabou Mas a brincadeira nem começou Ha, 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 ha Então, eu acho que é isso É verdade Não sei o que eu vou entender Não sei o que eu vou tentar Só sei o que você me conhecia A terceira